Mãe, pode acreditar Esse rap que eu faço Onde a vanes faz a voar Mãe, pode acreditar Esse rap que eu faço Onde a vanes faz a voar É quem vai nos tirar do sol É quem vai nos tirar do outro Mãe, pode acreditar A gente vai voar Então pode acreditar A gente vai voar Pode acreditar A gente vai voar Conta Feliciano Conta Feliciano Acredita em mim Obrigado, mamora, por mim Eu tô nessa estrada Eu tô com os meus braços I don't give a fuck Eu tô me a cagar Eu tô na estrada do sucesso Pra minha vida melhorar Não dá pra clorear o sentimento Que eu carrego Não posso descartar Simplesmente o sustento O panela fazia Que me mantém atento Não me importa o bicho Mãe, mamãe, não tô dentro Mas acredito que isso Vai mudar minha vida Olha-se-se pro trai Do corpo desse nigga O vovo era de encontrar Minha saída Do solto pro topo Dei sobras pro dobro Eu sei que não acreditas Mãe, mamãe, não fuck Tá com ninguém que lhe tô no B&D no pack Pode acreditar Esse rap que eu faço Um dia vai nos fazer voar Mãe, pode acreditar Esse rap que eu faço Um dia vai nos fazer voar É quem vai nos tirar do solto É quem vai nos tirar do outro Mãe, pode acreditar A gente vai voar Então pode acreditar A gente vai voar Pode acreditar A gente vai voar Pode ter certeza que isso vai melhorar minha rotina Porque estou nessa chama Fazer essa cena é melhor que não esqueças Diz que na tua mente Daqui a pouco o céu da lama Vira a capa do presente Só não seria possível Se eu não conseguisse fazer E tudo que eu faço hoje É pra amanhã poder viver Força, fé e dedicação É o que eu tenho pra essas canções Pode acreditar Que a gente não vai parar Até onde alcançar Os sonhos realizar Com a mami a descansar E os niggas todos a brilhar Pode acreditar Esse rap que eu faço Esse rap que eu faço Onde é que vai nos fazer voar É que vai nos tirar do sol É que vai nos tirar do lodo Mãe pode acreditar Que isso não é difícil de alcançar O limite não é o céu E persistência é o caminho poésico Então tu vai nos ver sempre Com essas folhas e essas canetas E lá na esquina A representar o movimento De uma maneira que ninguém mais faz O limite já é uscalá E o logical apoel E a impressão O limite já é gravá Ou 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 Fake já é Ou